Previsão do Tempo Oferecimento Cevale A marca da nossa terra Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal Portal Soagro Não deixe de se inscrever, acionar o sininho Aqui tem os diversos vídeos E vamos prestando atenção porque vem muito frio pela frente Previsão pro Paraná Pro Brasil é no canal do Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho Antes de mostrar aqui, vamos ver só o mapa da imagem satélite agora, no final da tarde Dá pra ver toda a região do Paraná a tempo seco Aquele ciclone que provocou ventos, a baixa pressão está aqui lá no mar aberto Influencia toda a faixa leste e joga um ar mais frio ainda aqui na região sul Então esse fim de semana está tranquilo Esse aqui é o volume de chuva acumulado até quarta-feira de manhã Praticamente essa chuva vai vir em quando? Entre segunda noite ou terça-feira Então, sexta, sábado, dia dos pais O fim de semana é de tempo bom Hora ensolarado, hora com nervosidade Faz até um pouquinho de frio de manhã Esquenta um pouco a tarde Um final de semana bem aproveitável Na segunda-feira começa a se aproximar a chuva nessa região aqui Já pode ter alguma chance Eu acredito que segunda ainda é tempo bom Mas com chama-chuva, aquele vento forte de norte, noroeste e calor Segunda-feira é um dia quente No decorrer da terça, a frente vai pegando toda essa região aqui Passa na terça-feira com chuva e trovada Melhora na terça-noite Quarta pode começar com um tempo bom Frio, depois vem chuva de novo E aí vem essa poderosa frente polar Que vai atringir e vai atravessar todo o estado do Paraná Então vamos ter volumes grandes de chuva Poderemos ter ocorrência de trovada com graniz e vento na terça E possivelmente na noite de quarta, madrugada de quinta Então entre terça, quarta e quinta nós teremos chuva, trovada, períodos de melhora e queda na temperatura E uma queda extremamente acentuada a partir de quinta-feira Aqui a projeção da anomalia de chuva nos próximos sete dias Então é uma chuva que vai ter um volume bem significativo em todo o Paraná Toda a região sul, ficando acima da média Entre agora até o final da outra semana Quando for chegando o finalzinho de agosto Para setembro o volume cai de novo Mas essa chuva vai passar todo o estado do Paraná Quem estiver precisando de chuva vai ter O problema é que empurrando essa massa roca de chuva e trovada Nós teremos uma massa de ar polar extremamente forte Hoje, com dados de hoje, é a massa de ar polar mais forte do mês de agosto desse ano E uma das mais fortes no mês de agosto em muito tempo Então vai ser uma queda bem acentuada da temperatura Tanto que o reflexo está aqui Isso aqui é a anomalia de temperatura entre 17 e 22 de agosto Ou seja, o auge do frio O frio começa já a cair a temperatura na terça Já faz frio na quarta Esfria muito a partir de quinta, tarde e noite Faz muito frio na sexta, dia 19, 20, 21 e 22 Mantendo as projeções de hoje A geada será ampla em todo o Paraná Tudo quanto é cultivar Seja cereais de inverno ou fruticultura Ou alguma lavoura que seja suscetível à geada Poderá sofrer grandes danos A partir do amanhecer de sexta, dia 19, 20 e 21 e 22 de agosto Então teremos temperaturas na região do Cascavel Abaixo de zero a partir do dia 19 para frente Então semana que vem vai ser uma semana decisiva Para quem tem trigo em fase de reprodução O trigo que estiver vegetando não tem problema Trigo, centeio, cevada, aveia O que for de cereal de inverno que estiver vegetando Esse sem problema O que for de fruta temperada que estiver dormente Sem problema Agora o que estiver suscetível à geada Esse terá um risco altíssimo de sofrer grandes danos Por queimadura a partir da segunda parte da semana E a própria população em si, os animais também O pessoal tem que ficar atento Porque a mudança na temperatura vai ser muito brusca A queda vai ser bem acentuada a partir de quinta-feira ao longo do dia E aqui está o resultado O centro-sul do Brasil com temperaturas muito abaixo do padrão O frio vai pegar o sul do Brasil Paraguai, Argentina, Mato Grosso do Sul Mato Grosso, São Paulo, Triângulo Mineiro Sul de Goiás, até Rondônia, Acre Pega São Paulo, Estado de São Paulo Também geada, toda essa região aqui Tudo isso aqui vai ter geadas significativas lá por dia 19, 20, 21 e 22 Em relação à neve, por enquanto está indicando queda de neve também nos três estados do sul Mas daí a gente vai, vamos dizer assim, ter uma ideia exata se ela vem, não vem Como é que ela vem, na previsão de quarta-feira Então acompanhe bem os canais Inclusive o nosso aqui Onde vai ter todas as informações já a partir de sábado Vai ter a atualização da Laninha Já falando também alguma coisa desse frio Hoje à noite tem atualização para agosto até final de setembro A previsão Tem notícias boas para o Nordeste E infelizmente essas variações absurdas aqui de tempo aqui no sul Então acompanhe e se inscreva no nosso canal também Um bom fim de semana todo Um bom dia dos pais a todos que já são E que a gente tenha aí uma semana bem tumultuada semana que vem Então vamos torcer para que seja o menos possível Um abração a todos Voltamos na segunda